Viva com leveza a nossa cara, Escola S. Metrona, peva com moderação. Diga que não quero mais vê-lo na minha vida. Todos juntamos com os dedos. E não quero saber nada dele. Entendeu? Sim, senhora. Sim. Por favor, senhorita, quero que me mande a minha... Vem cá, amigo. Vem cá. Anda. Vem cá. Vem cá. Vem cá.